No Salmo 3, versículo 1, está escrito Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim Esse é o versículo para nós começarmos mais esse dia Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã Mas antes eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo aqui sempre E um bom dia também para todos que fazem parte aqui do canal Para todos que estão unidos aqui Para todos os que são inscritos E você que não é um inscrito Eu convido você agora, antes da oração começar A se inscrever aqui no nosso canal Para fazer isso, é só você clicar no botão Abaixo do vídeo e inscrever-se A partir do momento que você se inscreve no nosso canal Então você está unindo a sua fé com a minha E com a de milhares de pessoas E aí nós oramos a Deus Clamamos a Deus por todos E para Deus abençoar você Juntos sempre somos mais fortes Então antes da oração começar Clica agora no botão aqui abaixo do vídeo E se inscreva Faça isso agora porque se você deixar para o final Acaba se esquecendo Então clica e se inscreva E também acione o sininho A nossa oração da manhã especial Ela será para Deus abrir as portas E te dar a vitória Vamos orar? Fica comigo aqui Até o final dessa oração Fica comigo aqui Senhor nosso Deus Nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós entramos na tua santa e poderosa presença Para mais uma oração da manhã especial E aqui estamos E aqui estamos Meu Deus e meu Pai Unindo a nossa fé Para buscar o Senhor Que é o Deus Todo-Poderoso Para buscar o Senhor Que disse na palavra Invoca-me no dia da sua angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás E é confiando na tua palavra Na promessa do Senhor Não na promessa de um homem De um profeta De um ser humano mortal Que é que estamos Mas estamos aqui confiando nessa palavra O que está na Bíblia Que o Senhor disse Que quando nós estivéssemos Angustiados Perdidos Desesperados Se nós invocássemos Se nós invocássemos o teu nome O Senhor nos ajudaria O Senhor nos enviaria o socorro O Senhor nos enviaria a ajuda Então meu Deus Eu oro para que essa pessoa Que agora está orando comigo Venha ter um dia abençoado Venha meu Deus Em nome de Jesus Receber forças Para vencer todas as batalhas Todas as lutas Todos os problemas Que ela está passando Eu oro por essa mulher Meu pai Que tem o seu marido E quando ela vai falar algo para ele Ele já se levanta contra ela Ele já a trata com ignorância E muitas das vezes Já chegou até Mandar ela ir embora de casa E isso deixa ela arrasada Deixa ela meu pai Acabada Porque meu pai Não é isso que ela sonhava Mas o Senhor pode mudar o coração dele Nós sabemos que Se ele age dessa maneira É porque existe alguma força do mal No coração dele Existe alguma força espiritual do inferno Atuando no coração dele Então que o Senhor venha repreender Esse mal Que está no coração dele Meu pai Eu oro por essa pessoa também Que tem andado preocupada Com um familiar Que está doente Um familiar que Às vezes vai para o médico Mas ainda não conseguiu descobrir O que ele tem Mas ele não está bem Ajuda esse familiar Cura ele meu pai Liberta ele Seja do que for Em nome de Jesus Meu pai Venha dar a vitória Para essa pessoa A vitória Familiar A vitória Financeira Sentimental A vitória espiritual A cura da doença Meu Deus Essa pessoa que está ouvindo Essa oração E o corpo E o corpo dói As pernas O joelho A cabeça Os ombros Essa pessoa que tem um problema Meu pai Que os médicos falaram Que já não há mais o que fazer por ela Meu Deus Cura Essa pessoa Dessa doença Da mesma maneira Arranca essa maldição Que está na vida sentimental Dessa Mulher Meu pai Que teve um relacionamento Que acabou E a pessoa diz Que nunca mais Ela ia ser feliz E ela não consegue mais Ela não consegue ser feliz Na vida sentimental Então Quebra essa maldição E ajuda Essa pessoa Meu pai Que ora comigo agora Eu apresento aqui Todos os pedidos de oração Que são deixados aqui Nos comentários Do canal Pessoas que deixam nome De familiares Para a gente orar Meu Deus Coloca a tua mão Senhor Coloca a tua mão E visita cada um Que deixa O seu pedido de oração Aqui Abençoa também Essa pessoa Que no dia de hoje Está completando Mais um ano De vida Meu Deus Que grandes bênçãos Sejam derramadas Sobre a vida dela E que ela possa ter Mais anos e anos De vida De alegria De felicidade De bênçãos E de bênçãos Em nome de Jesus Guarda meu Deus O teu povo Abençoe esse dia Guarda a família Dessa pessoa Com o teu Poder Pois essa É a oração Que fazemos ao Senhor De todo o nosso coração Em nome De Jesus Agora Repita comigo Senhor Jesus Deus Me enche de forças Para que eu possa Vencer 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 Todas as batalhas Todos os problemas Amém E graças a Deus Agora respira bem fundo Isso Diga Graças a Deus Graças a Deus Cremos Cremos de todo o nosso coração Por você Dada Dá o seu like E compartilhe Essa oração Jesus Diz que mais Feliz É aquele que dá Do que aquele que recebe Então você manda essa oração Para três Quatro Cinco pessoas Ou pelo menos uma Ela vai ficar feliz Porque você se lembrou dela E mandou uma oração Mas Jesus Diz que quem é mais abençoado Não é ela Mas é você Que está enviando a oração Então compartilhe Que Deus abençoe você Tenha um bom dia Até a próxima oração Da manhã Especial Diz que quem é mais abençoado